História de Portugal, República, a Primeira República. O golpe de Estado, que acabou com a Monarquia, começou na noite de 3 para 4 de Outubro de 1910. Nele estavam envolvidos tropas do Exército e da Marinha, e vários civis recrutados pela Carbonária, cuja colaboração acabou por ser aceite, com dificuldade e relutância, pelo Diretório do Partido Republicano. Mas a intervenção da Organização Secreta acabou por se mostrar decisiva. A maioria dos militares que se comprometeu com o golpe não compareceu. Na madrugada do dia 4, tudo parecia perdido, e as tropas que acabaram por sair dos quartéis consideravam-se isoladas no alto da rotunda da Avenida da Liberdade. O Almirante Carlos Cândido dos Reis, o único oficial-general comprometido com a revolta, suicidou-se. Depois de um conselho, os oficiais das forças na rotunda concluíram que não havia qualquer outra solução e deram ordem para a retirada. Os únicos que ficaram foram o Comissário Naval António Machado de Santos, alguns sargentos, dezenas de soldados e vários civis. Machado de Santos e as restantes tropas decidiram ficar na rotunda, porque eram militantes da Carbonária, e o Comissário em especial era membro da alta venda da Organização Secreta. Ao contrário do resto dos oficiais, Machado de Santos sabia que não estava sozinho, pois a cidade estava nas mãos dos grupos de civis que impediram as tropas de sair dos quartéis, e quando alguns navios começaram manobras para o desembarque de marinheiros republicanos no terreiro do passo, as tropas do governo sentiram-se perdidas. Dom Manuel II, que tinha fugido de Lisboa para Mafra, recebeu na última a notícia da proclamação da república e embarcou para o exílio. Excluindo Lisboa, a implementação da república não encontrou desafios, e dizia-se na época que ela foi proclamada pelo telégrafo. O triunfo da revolução deveu-se aos carbonários, e estes pertenciam a estratos sociais muito diferentes dos que eram representados pelos membros do diretório do Partido Republicano. Apesar do sacrifício da Carbonária, foi o diretório que informou o governo provisório, e desde o início, a Primeira República foi minada pela contradição interna, que opunha um republicanismo conservador e ordeiro a um populismo revolucionário, sem chefe político, e implementado na população lisboeta. Este conflito interno explica em grande medida a agitação e a esterilidade política da Primeira República. O governo provisório era presidido por Teófilo Braga, e enquanto a nova Constituição não foi elaborada, ele assegurou a governação, decretou a Lei da Família, a Lei do Divórcio, a Lei da Separação da Igreja e do Estado, criou as Universidades de Lisboa e do Porto, e efetuou outras reformas. A Assembleia Constituinte reuniu-se pela primeira vez a 19 de julho de 1911, e a 21 de agosto a Constituição foi concluída. Esta, com as mudanças impostas pelo novo regime e pelos novos tempos, era um regresso ao espírito da Constituição de 1822, regresso que resultou de um anticartismo tradicional do movimento republicano. O órgão básico de toda a política era o Congresso da República, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Os senadores e os deputados eram eleitos por sufragio universal e direto, e a duração dos mandados era de seis anos para os primeiros e três para os segundos. Ao Congresso ainda lhe competia a eleição e destituição do Presidente da República. Na área administrativa, consagrou-se o princípio da descentralização, pertencente ao ideal republicano, mas como a cobrança de receitas continuou centralizada, a independência das autarquias era precária. Embora a Constituição não o estabelecesse, foi introduzida a praxe de fazer depender a permanência dos governos no poder da confiança parlamentar, porque esta confiança estava na base de um mandato presidencial. Esta tradição facilitou a ação de outras forças políticas destabilizadoras, e em 16 anos, a Primeira República viu oito presidentes e 50 mudanças de governo. Do ponto de vista político, os primeiros anos do regime foram marcados pela luta entre as correntes em que se dividiu o Partido Republicano, assim que ele conquistou o poder. Até ao fim da monarquia, o objetivo de derrubar a mesma assegurou a unidade do movimento, mas assim que ela foi derrubada, as consequências da falta de um programa concreto foram sentidas imediatamente. Uma corrente radical exigia reformas radicais, com meios radicais. Apoiava-se num setor ativo da opinião popular, sendo agressivamente anticlerical e pretendia agir depressa. A outra corrente era mais branda, defendia uma linha de transigência e de conciliação, com muitos interesses criados, e tinha o apoio da alta burguesia republicana. A primeira corrente formou o Partido Democrático. A segunda formou os partidos evolucionista de António José de Almeida e unionista de Manuel de Brito Camacho. O chefe do Partido Democrático, Afonso Costa, possuía um talento e uma capacidade de agir que o colocavam muito acima da média do pessoal político do novo regime. E esta superioridade atiçou contra ele os ódios políticos. Em 1913, Costa presidiu o governo e conseguiu dominar temporariamente a anarquia administrativa e equilibrar o orçamento, um quebra-cabeças herdado da monarquia. Foi a partir de então que a oposição se acentuou, ao mesmo tempo que a adesão popular se tornou mais forte. Uma segunda fase do percurso político da Primeira República relacionou-se com a Primeira Guerra Mundial. Neste período, as forças políticas portuguesas dividiram-se. Os democratas apoiavam a entrada portuguesa na guerra e o argumento mais utilizado por eles era que esse era o único caminho para defender as colónias. Em 1913, chegou a estar pronto para a assinatura no Tratado Secreto entre o Reino Unido e a Alemanha. E segundo este, os dois países dividiam o ultramar português e cada um ficava com uma metade. A guerra suspendeu a assinatura do Tratado, mas quem fosse o vencedor ficaria com ambas as metades. Além da proteção das colónias, havia o desejo de alinhar o país no contexto europeu, o que senteria ser exigido pelo progresso nacional. Mas na base dos debates estavam irredutíveis elementos ideológicos. As esquerdas favoreciam a triple sentente, que diziam representar a causa da liberdade, e as direitas favoreciam a tríplice aliança e os alemães, que se identificavam com a autoridade e a ordem. O apoio popular dos democratas era tão forte que o projeto de entrada numa guerra estrangeira não provocou grandes resistências. As dificuldades de entrar na guerra foram mais externas do que internas, pois o Reino Unido não admitia que o país ibérico evocasse a aliança luso-inglesa como motivo de entrada no conflito. Se Portugal quisesse entrar na guerra, teria que ser por sua causa, e não pela aliança. O assunto foi resolvido em 1916, com a captura dos navios alemães. Quando a guerra começou, cerca de 70 navios mercantes alemães, que foram surpreendidos, refugiaram-se no Tejo, um porto neutro, onde contavam escapar à captura por uma esquadra inglesa. O Reino Unido acabou por precisar dos navios e pediu a Portugal que os capturasse e entregasse. O país ibérico assim o fez e, como era de esperar, a Alemanha declarou guerra a Portugal. Duas divisões, com 55 mil homens, foram enviadas para a França no início de 1917 e ficaram aí até ao Armistício, a 11 de novembro de 1918. Houve também forças portuguesas que foram enviadas para Angola e Moçambique, pois estas colónias vaziam fronteira com territórios alemães e foram invadidas por eles. Foi na África que a guerra assumiu os aspectos mais graves para os portugueses, tendo 5 mil morrido no ultramar. Devido a estas perdas, Portugal conquistou o direito de, na Conferência de Paz, alinhar entre os vencedores, obter o reconhecimento das suas posses africanas e receber reparações de guerra dos alemães. Com a entrada portuguesa na guerra, os partidos que se opunhou deram as mãos e formaram um governo interpartidário, denominado de União Sagrada, mas a acalmia política não durou muito. Nos finais de 1917, as forças que se opunham à participação portuguesa na guerra, na sua maioria, forças de direita, desencadearam a Revolução de Sidónio Pais, que estabeleceu uma ditadura. Um decreto ditatorial modificou a forma de eleição do Presidente da República e Pais foi eleito para esse cargo por sufragio universal e direto. Esta primeira experiência presidencialista teve vida curta, pois a 14 de dezembro de 1918, Sidónio foi assassinado em Lisboa. No caos consequente, sidonistas e monárquicos tentaram conquistar o poder. A monarquia chegou a ser proclamada no Porto, num episódio chamado de Monarquia do Norte, mas esta intentona monárquica provocou um reavivamento do sentimento republicano, o que levou à derrota da monarquia. O período de 1920 a 1926 foi a fase mais agitada da história da Primeira República Portuguesa. Em 1920, passaram pelo governo oito ministérios. A 19 de outubro do ano seguinte, deu-se a Noite Sangrenta, em que foram assassinados alguns políticos de grande destaque, entre eles, António Grancho, o presidente do ministério, que nesse dia tinha sido derrubado por uma revolução democrática. Os partidos atribuíram a responsabilidade do evento uns aos outros e a Noite Sangrenta teve uma imensa e indignada repercussão nacional. Quando a guerra acabou, as questões económicas, financeiras e sociais tinham-se agravado e o estado de crise política impedia a solução destas questões. O escudo desvalorizou. Em 1919, uma libra valia sete escudos e meio. Cinco anos depois, essa mesma libra valia cento e vinte e sete escudos. A inflação subverteu as pequenas poupanças que na sua maioria estavam capitalizadas em títulos de crédito do tesouro, os chamados papéis do estado. Estes passaram a não ter valor. O crédito do estado e as possibilidades de recorrer ao empréstimo interno ficaram diminuídos. Em 1924, o governo recorreu à venda da prata, que até então representava uma parte importante da moeda em circulação. As receitas públicas não foram atualizadas na medida da desvalorização, o que criou dificuldades de tesouraria enormes e o empobrecimento das remunerações. Os operários, enquadrados por organizações sindicais, que eram maioritariamente anarquistas, usaram a greve como instrumento de luta pela melhoria do salário. Muitas vezes, as greves eram seguidas por confrontações violentas com as forças do governo e a bomba era uma arma usada frequentemente. Tudo isto alarmou a pequena burguesia, que era o pilar do regime. O Partido Democrático entrou em crise e dividiu-se em grupos rivais. Afonso Costa, descontente com a situação nacional, ausentou-se da atividade política direta e foi para o estrangeiro. Para um grande setor da opinião pública, a atividade dos partidos não era um processo de realização de uma política progressiva, mas um obstáculo a ela. Em 1924, a ideia que só uma ditadura poderia salvar Portugal era uma opinião corrente e esta chegou dois anos depois. Em 1926, o governo do Partido Democrático, presidido por António Maria da Silva, governava há 22 meses, uma longevidade inaceitável para os outros partidos. As dissidências mais avançadas do Partido Democrático resolveram recorrer a um golpe militar. a 28 de maio de 1926, o general Manuel Gomes da Costa, um dos poucos generais portugueses que havia combatido no Teatro Europeu da Guerra e que por isto tinha prestígio no exército português, proclamou uma revolta em Braga e rapidamente conseguiu a adesão de todas as tropas do norte. O plano previa que uma revolta em Lisboa estalasse ao mesmo tempo e esta seria comandada pelo capitão de fragata José Mendes Cabeçadas. A revolta em Lisboa falhou devido à falta de adesões, mas tendo em conta a situação no norte, o então presidente da república Bernardino Machado chamou Cabeçadas, nomeou o presidente do ministério e no dia seguinte renunciou ao mandato presidencial. Deste modo, manteve-se a ficção da legalidade constitucional, porque era o ministério no seu conjunto quem substituía o presidente quando este cessasse funções. Por isso, Mendes Cabeçadas foi investido na qualidade de conjunto do ministério, sendo para isto nomeado ministro de todas as pastas. A oposição partidária não era a única interessada na revolução, as forças da direita também o estavam e estas agiram imediatamente sobre os chefes militares, para que estes acabassem não só com a hegemonia do Partido Democrático, mas com o governo de qualquer partido. As tropas do norte continuaram a avançar sobre Lisboa, apesar do objetivo inicial ter sido atingido. O pretexto para isto era um desfile militar nas ruas da cidade, mas depois dele, as tropas acamparam em redor da capital e a 17 de junho voltaram a entrar nela e imporam a demissão de José Mendes Capesadas. Com isto, a Primeira República Portuguesa acabou e a ditadura militar que durou entre 1926 e 1933 começou. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal e inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.